Ela pega um vídeo do YouTube, um link, você pega o link e coloca aqui nela e aí ela vai fatiar esse vídeo aí em formato shorts ou qualquer outro formato aí da web que tem nas redes sociais com algumas partes interessantes. Então, por exemplo, se você quer que foque a parte onde aparece mais pessoas, tipo o rosto da pessoa e ela dá aquela frase, né, igual canal de cortes aí de podcast, cara, é excelente pra fazer isso. Então você vai conseguir tá fazendo isso de forma eficiente sem ter que ficar editando, cortando, achando o trecho certo e ainda ela coloca a legenda pra você. Então, ó, eu vou traduzir aqui pra gente entender. É, aqui ó, eleve seu conteúdo do YouTube com shorts tirados por IA, tá? Então, extraia facilmente os melhores momentos do seu vídeo e transforme em curta-metragens que geram visualizações e assinantes. É isso, basicamente isso, não tem muito segredo. E aqui eu vou te mostrar como que tá funcionando essa ferramenta, dois shorts.ia. Então, vamos lá.